Você se muda para uma casa nova com sua filha, e após alguns dias coisas estranhas começam a acontecer e sua filha já não é mais sua filha, mas sim um mochila de criança chupando manga. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Escolha Fatal, e eu sou o F, o especialista em fuga, pois hoje o negócio vai ficar louco, pois com o bicho desse filme e a burrice dos personagens fica complicado. Então se prepara que vamos recapitular o filme A Maldição de Helena, então pega sua estaca de madeira e sal e corda de alpinista, porque além de caçador, eu sou sadomasoquista. O filme começa mostrando uma casa antiga, e o chão está todo sujo, e pela cor, isso é o melado que desceu nervoso, e mostra o armário esquisito, e depois começa a passar várias fotos antigas. E vemos que Sophie estava dando aula de história na faculdade, pois ela estava falando de uma doença que era levada por um mosquito, que se chamava Malária. E ela é uma professora universitária bem sucedida, e depois ela sai para buscar sua filha, pois elas estavam de mudança. E galera, aqui já começa nos piores cenários, pois ela saiu da casa do ex-marido, e o cara estava fora do país, então já podemos ver uma criança traumatizada. No porão do prédio, ela encontra um armário que estava conservado, e pede para os trabalhadores levarem, e eu já falei isso várias vezes, e eu não pego coisas que não sei de onde vieram, agora ainda mais um armário com desenho de uma mulher sensualizando. E vemos que o vizinho só estava observando pelo olho mágico, e Helena, que é a filha, percebe que tem algo. De manhã, as duas acordam como se nada tivesse acontecido, pois na primeira noite os espíritos respeitam, e a menina diz que o dente dela estava mole, e na ida aquele velho estranho estava olhando pela escada. E agora vamos ver a cena de uma mãe responsável, pois ela estava indo para o colégio com a filha, e fica conversando, e acaba perdendo o controle do carro, e as duas caem de uma ponte. E quando acorda, já estava no hospital, e o médico diz que as duas estavam bem. O problema é que quando ela vai ver sua filha, ela já estava toda traumatizada, e ela queria o dente que perdeu, e começa a ser grossa. E se é aqui em casa, ia levar uma chinelada na boca, que ia ficar sem os outros dentes. No outro dia, as duas saem para dar uma volta, e Helena diz que estava com os dentes moles novamente, e a mãe acha estranho, mas acha que é apenas a época da troca de dentes. E durante a noite, Sofia vai no quarto para trocar o dente por dinheiro, para fingir ser a fada dos dentes. E agora que vai começar as coisas bizarras, pois de manhã a menina está toda feliz, e agradece a mãe por ter deixado o dinheiro, e diz que a fada dos dentes também deixou. E deu uma moeda antiga, e Sofia vê que dentro do armário tem várias marcas de arranhado. Ela é chamada na escola, pois a professora diz que ela estava negociando o dente de leite dos alunos, e estava pagando com algumas moedas antigas. E é por isso que eu falo que os adultos de hoje em dia estão lerdos, porque quando querem negociar, nego fala que não pode. E quando ela vai falar com a filha, ela diz que foi a fada dos dentes que deu o dinheiro, e que pediu os dentes. E aqui vem uma pequena quebra de padrões, pois no começo do filme, ela já vai pedir ajuda a um profissional, e mostra como sua filha estava agindo de forma estranha. E ele diz que levaria os desenhos dela para um especialista, e quando volta pra casa, aquele velho maluco, diz que ela deveria ir embora daquele apartamento o mais rápido possível, ou seria o fim delas. E ela não entende e ignora. E como não pode faltar, sempre tem aquele falecimento básico, pois a professora de Helena está em casa indo dormir. E quando percebe, a cama está cheia de mosquitos, e no dia seguinte, Sofia chama Helena, e ela diz que não vai pra escola, pois a professora havia falecido. E do nada, o telefone toca, e era da escola falando que a professora faleceu. E a menina diz que foi a fada dos dentes. E galera, com todo respeito, nessa situação, eu faria duas coisas, ou daria uma surra e um banho de água benta e sal grosso nessa menina, ou então levaria ela na lotérica e jogaria na mega cena, porque no ruim ia ser eu, ela e o espírito. E se fosse esse o caso, até pagaria o implante de porcelana pro mochila de criança. Elas estão na rua quando o médico diz que conseguiu falar com o especialista, e dá o endereço. E do nada, a menina aparece com a boca sangrando, pois mais um dente havia caído. E depois Sofia vai na praia pra dar um rolé e colocar a cara no sol. E vê uma menina brincando na beira da praia, e vai atrás pra ver o que era. E galera, para nós brasileiros, essa cena não faz sentido. Porque se eu estou na praia e tem uma criança brincando, eu penso logo. Ela vai atrás da criança, e quando percebe, tem um túmulo de crianças falecidas há mais de 50 anos. E uma delas parecia aquela menina. Quando ela chega no especialista, ele diz que depois de analisar os desenhos da criança, percebe que alguém contou a história do apartamento. Pois há muito tempo, um ex-soldado viu sua mulher rindo para outro homem, e arrancou os dentes dela na marra. E a trancou dentro do armário, e sua filha poderia estar imaginando essa história, e falando e vendo essas coisas. E como Sofia tem que ser meio merdeira, ela vai no vizinho velho pra perguntar algumas coisas, mas não tem ninguém em casa, então ela decide entrar sim mesmo. E percebe que existem várias matérias de pessoas falecidas, e que tinham ligação com aquela história do soldado. E do nada, o velho aparece, e ela sai correndo. E nisso eu te pergunto, por que ela não falou nada? É mais difícil explicar essa fuga, do que porque ela entrou. Voltando pra casa, ela fica desesperada, e coloca um piano na frente do armário, pra garantir que nada saia. E dorme com sua filha, mas de madrugada, ela escuta um som estranho, mas não tem nada. Mas quando ela volta pro corredor, o piano estava lá, e agora o negócio fica louco. Pois o espírito da mulher começa a aparecer, e o bicho é feio, está com a mão na boca, pois estava sem os dentes. E quase que as duas são pegas, mas elas jogam os dentes e o espírito vai atrás. No dia seguinte, as duas vão até um hospital psiquiátrico, pra não falar que é clínica dos malucos. E o pai de Helena aparece depois de 4 anos, e diz que seria uma boa levar a menina pra ficar com ela em um lugar seguro. E Sofia fica revoltada, pois ele some por anos, e quer levar a menina, e o médico diz que no histórico família dela, a mãe dela já foi esquizofrênica. E ela não contou, e que isso poderia pesar, caso o pai entrasse na justiça pra levar a criança. E o pior, que ela nem poderia contar o que viu, porque senão estaria ferrada. Elas estão no hospital esperando os exames, e a menina diz que a fada dos dentes voltou, pois aqueles não eram os dentes dela. E do nada, a TV da Tilt aparece um espírito no espelho, e quando o médico vai fazer a ressonância, não dá nada nos exames, mas a menina estava desmaiando toda hora, como se estivesse tomando grandes sustos. E agora se prepara, pois a emoção vai começar. Sofia já não sabe mais o que fazer, e tem medo de contar ao pai da menina, e ele achar que ela estava louca, e levar a Helena. E ela conta o que aconteceu na casa anos atrás, e ele diz que tentaria fazer alguma coisa, mesmo achando que ela estava louca. E nisso ele sai e vai falar com a Helena, dizendo que tiraria ela dali, e depois cuidaria da mãe. E quando ele vai na casa, começa a aparecer o espírito de uma menina perseguindo ele, e ele tenta correr atrás para ver quem era. E quando chega no local onde estava o armário, a menina aparece e sai em vários mosquitos, e o cara dá uma falecida de leve. E nunca vi mosquito fazer isso, mas ele deve ter levado muitas picaduras. As duas estão no hospital, quando começam a enxergar um monte de coisa louca, e do nada desaparece. E quando ela vai abrir um armário, está cheio de dentes humanos, e o médico diz que sua filha não sabia o que estava acontecendo, e agora as duas estavam sendo tratadas como loucas. E do lado de fora, Sofia sempre viu um homem esquisito, olhando pela janela, mas aquela ala que ele estava, já estava fechada há anos. E um louco consegue enxergar também. Sofia quer treta, e quer ser presa como maluca, porque ela pega um jaleco de médico, e começa a andar no hospital, e entrar em lugares proibidos, pois ela queria saber quem era aquela menina que estava perseguindo. E ela entra em uma sala de evidências, onde mostrava que ela foi internada ali, e descobre que aconteceu algo de muito ruim com aquela menina, e que ela estava internada naquela ala que estava abandonada. E como ela não pode perder uma oportunidade, ela vai investigar um quarto escuro e sozinha. Ela encontra uma sala esquisita, com desenhos que a menina fez, e depois vai até a capela, pois acha que estava ficando louca. E percebe alguns detalhes que também estavam no desenho, que ela fez. E encontra o objeto que estava cheio de dentes escondidos, e do nada aquele velho do apartamento aparece muito louco, indo pra cima dela. E ela o derruba e corre para seu apartamento. O problema é que dentro estava seu ex-marido, meio chupado e sem dentes. E ela decide colocar os dentes no armário, e galera vai vir um plot twist ferrado, pois ela acha que agora estava tudo seguro, pois foi tudo resolvido. Ela volta para a clínica para ver como sua filha estava. E agora ela estava bem melhor, e a menina é tão popular, que estava fazendo amizade com alguns loucos. E ela diz que não tinha mais medo, pois a fada foi embora. E agora a Sofia estava vivendo sua vida normalmente, e agora que vem o grande plot twist. Pois ela encontrou uma gravação do soldado, que arrancou os dentes da mulher, e ele diz que a verdade é que ele não fez isso, por causa de traição. Pois há 50 anos, algumas crianças foram falecidas, e eram aquelas do memorial, na praia. E falaram que foram lobos, quando na verdade foi sua mulher, que gostava de comer crianças. E não é no bom sentido, se é que existe isso. E aquele velho que era o vizinho, estava internado na clínica, diz que agora que ela tem os dentes e voltou, ela pode voltar a comer os outros. E geral estava sendo falecido por ela, e termina com ela sendo internada, pois ela não conseguia provar o que aconteceu, e ela foi culpada de tudo, até sua filha foi atacada. Traduzindo, ela só queria ajudar, e se ferrou, a famosa otária, e ainda foi taxada de dentinho. Tá maluco, deu até uma angústia aqui, imagina ser marido dessa mulher, e vai que ela tem vontade, de morder algo na hora errada. Mas é isso, nem eu esperava por esse plot twist. O único problema, é que esse filme, tem aquela conhecida qualidade duvidosa, mas tirando isso, dá pra ter um suspense de leve. E se inscreve aí no canal, com o sininho ativado, pra não perder o que está por vir, pois teremos muito mais. E me segue nas redes sociais, agora eu vou nessa. Então, beijos, abraços, e... Fui!